RUMBLE Barão sendo feito aos poucos, vai tentar entrar Fica com a equipe da PEN O KAMI roubou o Barão E eliminou a revolta O LECO também consegue 2x0 para a equipe da PEN Com direito a roubo do Barão de um saio Sensacional, o KAMI conseguiu fazer o roubo do Barão Mas o principal ponto foi o seguinte A cauda cage era muito arriscada Não se deve fazer um Barão dessa maneira quando tem um RUMBLE